A luvagem grande, se prepare, a maior cobertura do maior carnaval do Maranhão é aqui, na Rádio e TV Líder SBT. Com flashes e com uma super transmissão ao vivo, direto do corredor da Folia, no Parque dos Buritins. E você vai conferir também essa transmissão em alta definição em duas redes sociais, no YouTube, Facebook e onde tiver folia, a Líder vai junto, com a alegria dos blocos e do povão nas ruas. A nossa equipe de repórteres espalhados por toda a cidade, trazendo todas as informações da maior festa popular brasileira. Então fique ligado na Líder, porque aqui a diversão é garantida.